Vamos lá, mais um aplicativo Read Music. É um aplicativo mais para leitura de notas. Vou voltar na tela principal aqui. Aqui o formato português. Vou voltar na primeira aqui. Vou voltar na primeira, primeira. Sempre lições e tarefas. Decisos de leitura, edificação de notas. Decisos de adicionais e adicionais. Isso é só com online. Que tá aí teclado. Lições e tarefas. Sempre do lado esquerdo seriam os formatos que ele já dá. E do lado esquerdo que é em vermelho é para fazer. E do lado direito é para fazer. Então no caso vou pegar aqui vocês. Ele dá sempre lições e tarefas. Então no caso clicando em qualquer um. A única coisa ruim desse aplicativo é que não tem tempo. Para mudar o tempo é no estável mesmo. Não dá para mudar o BPM não. Em cada variação tem cinco tipos. Então tipo um. Clicando lá. Aí dá para ver que tem a leitura. Então no caso aqui ele põe a nota que é. Leitura rápida para caramba. Não seria tão básico não né. No caso segundo. Mesma coisa. Aí. Essas aqui seriam as lições. Você está vendo né. No caso a tarefa. Clicando no 6 vai ter. Abre cada número um leque de 5. A mesma coisa aqui. Só que aqui ele põe em vermelho. No caso esse vermelho. Então você vai ter que clicar aqui. Identificando. Porque como você está marcando o tempo né. É só voltar lá. Então no caso aqui ó. Tem que ficar no vermelho ó. Agora ó. E aí vai. Esse é o processo das lições. Para todas as tarefas. No caso aqui. Exercício de leitura. Seria leitura mesmo. Normal mesmo. Português. Ele dá um exemplo. Mas o formato é mais para o lado né. Da mesma coisa. Ó. O caso aqui seria assim ó. Deu aqui o. Ele dá um tempinho de leitura. Ó. Nem dá para falar aqui né. Nem fazer rápido. 2x8. Leu o ritmo. Guardando a cabeça. E vai aplicar. R2 aqui né. A qualidade depois ele dá a resolução. E aí vai. Mas para praticar tem que estar muito bem. A rítmica na cabeça. E as notas né. Um outro aqui. Mais difícil de todo seria de leitura. Identificação de nota é mais fácil. Mais um. Aí tem três variações aqui. Pode ser em cifra. Em nota escrita. Nota 60. Quase cento. Mesma coisa. Então no caso aqui. Deixa eu voltar aqui. O som. O som. O som. Do новый aplicativo. Bem assim. E aí. Você vai identificando na mesma hora. O mais complicado mesmo é usar leitura. Adicional, é só online, guitarra. São exercícios de edições de tarefa, aquele mesmo esquema. Só que você aplica. Agora você tem que aplicar com a guitarra. Esse aqui será um outro vídeo, né? Nas edições de... 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 De guitarra e teclado. Quase que quando é... Alguns dá pra fazer na parte de ritmo, né? Vou pôr um outro aqui. No caso de teclado... É, guitarra não. Guitarra não dá pra fazer. Não tem ritmo e... Não tem ritmo e nota. Agora teclado tem ritmo e nota. Nós faz ritmo. Coloca o teclado. Mesmo esquema das tarefas e... Missões. Mesma coisa. Mas também é melhor fazer com o... Com o teclado... Com o teclado tocando mesmo, né? Fazendo leitura à primeira vista ou estudando o tema e depois tocando, né? O único porém desse aplicativo seria o BPM. Que não dá pra mudar, então é mais... Existe paulada mesmo. O cara tá... Fica afiado. Ou tá afiado pra treinar. Fazer ele mesmo pra estudar. Mas aos poucos a pessoa consegue pegar ele. Isso aí. Read Music. Mais um aplicativo.